eu tô filmando nossa é muito lindo É demais, lindo! Isso aqui é o pariu, cara! Ah, dá pra relaxar, gente! Não deu medo, não deu medo! Não deu medo, muito gostoso! Tô voando! Podia ser uma meia hora aqui, não ia me incomodar, não! É, pra ver que é oito minutos lá! Nossa, que tensão, cara! Nossa, que lindo! É maravilhoso! Presta atenção que o cara tá filmando nós, não, hein? Nós também estamos filmando aqui, Aron! Peraí, peraí, deixa eu te soltar a mão aqui! Não, perdia! Estamos aí, dos pares! Que maravilha, Jovem! Fazer tempo que nós não rodamos tanto tempo! Olha, 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 olha! Não é tão verde assim, mas é azul! Olha, que pressão! Caraca, velho! Olha, cara, olha a coisa assim! É o mais legal assim, agora! Nossa, Aron, você vai ter que comprar um desse pra nós, Aron! Não, tu para a Finch também, eu vou pagar aqui! Nossa, que lindo! Lindo, 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 lindo! Nossa, olha, olha pra trás! Olha pra trás, olha pra trás! Arranheiros! Olha meu óculos, Aron! Olha o naviozão lá! Filma ele! Estou filmando! Estou filmando! Estou filmando! Estou filmando! Passeia toda aí, ó! Olha! Que tesou! Não dá medo! Não dá medo! Não dá medo! Aham! E a minha bunda está bem confortável aqui! A minha não! Acho que eu sou magrinha! Se eu tivesse deixado mesmo, os caras não tivessem apertado meus ovo lá! Se os caras não tivessem me ensinado, eu tinha apertado meus ovo! Eu ia me deixar bem justinho! Eu me fudia lá! Não! As vezes é isso! As vezes é isso! Eu estou com a minha bunda bem gostosinha aqui! Lembra que eu falei que eu fui fazer um bagulho no caminhão lá? Feito durado! A cara! Você usou e ficou perto! Só me vintei pra não ficar feita! Eu estava chorando! Ah! Lembra que eu estou filmando, tá? Isso aí! Mas foi assim! É Curitiba! É Curitiba! É Curitiba! É Curitiba! Curitiba! É Curitiba! É nóis aqui! Muito massa! Escurito aqui na torre de Mallorca! Voando, voando... Aloco! Nossa! Que tesão! Que tesão! Coríntese! A gente vai ficar de novo, vai dar mais uma volta A música veio se andar cegada aqui A Duda, acho que... A Patrícia, a Brita, você não tem medo? É, né? É até quatro anos, né? Quatro, não, quatro, mais um Ah, mas ela fica cagada no medo aqui Eu acho que ela... Na subida, depois ela relaxa Filma, filma aqui Fazia cervejinha aqui, Marcão tomar cerveja lá Pior, né, velho Nem se fosse quente Não dava nada, olha o naviozão que partia Caralho, os caras são criativos pra caramba, né? Fizemos passeio na esquerda, cara E não tem lá no braço? Ah, nunca vi nada parecido, cara Eu também não me lembro O cara comprava uma lanchinha, só que suas mães é potente, beleza? Isso aqui é barato, cara Que tesão Olha que lindo Olha o nó da corda dos caras Tá cego, tá vendo, mano? Tá cego, mas não solta, né? Emoção! Corre! Tá gelando meu cu, cara Ah, agora vem com emoção Ah, agora vem com emoção Você sentiu emoção, mas começou, velho Vamos lá, não sei agora Não volta não, vai, vai pra lá Uhuuu Da hora Daqui a pouco ela é a barca Solta a distância Só chororou Olha que tesão, né? Olha pra baixo, cara Que massa, velho Meu Deus Tem um lugar pra você fazer isso É, vento, né? Condições de vento Ó, a praia tá longe, ó A praia tá longe Mostra a praia, Nanda Mostra a praia, Nanda Ah, tá pra frente? Aham Tá longe a praia? Cara, que tesão, velho Compensou, compensou 40 libros vai ser pago, né, amor? Euros, euros É, igual, igual Olha nós lá Olha nós lá na sombra, ó Parece um man-dummit Não, cara, não é? É, de boa Boleta não dá pra bolar com isso aí Não é? Aham Por quê? Vai pra cima Ah, ele É, vai pra cima Mas se tivesse tipo baraca, tá lá Deu voando mesmo Cara, puta que pariu, cara Sem palavras, cara Sem palavras, velho Não tem? Sem palavras Maravilhoso, cara Maravilhoso Olha lá mais um lá Olha, cara Ó, agora a sensação de ser uma pipa Uma arraia Parece, não Parece que você tá num avião Baixinho Só que sem a carenagem do avião Hahahaha O avião pelado, né, cara Não parece que tá no banco, né No banco do avião, assim, ó Olha, olha Uma época que tá acertando Que pegamos os paraquedos Os caras falam Não, mano É, mas paraquedos Dez mil Dez mil metros de altura, velho Não, mas você vai pegando a sua